Olá, chegamos! Bom dia pra você! Que olha, a sua semana seja maravilhosa, segundona aí, com todos os dias pela frente, pra gente ter um bom trabalho, uma boa semana do lado da nossa família, render muito mais, prosperar cada dia, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a convivência. É a convivência em casa, a convivência no trabalho, com os amigos, geralmente em ambientes com muitas pessoas fica difícil ter uma convivência harmoniosa. Mas nós vamos te dar dicas pra você viver bem, acima de tudo. E ainda hoje, olha que legal, é o dia do porteiro. Isso mesmo, esses profissionais que participam diretamente do nosso dia a dia. Parabéns a todos os porteiros aí que abrem, que fecham, que cuidam da gente, não é verdade? Que zelam pela nossa segurança também. Esse é o nosso assunto do SBT e Você. E eu já estou aqui com os meus convidados, com o Beto Braga, que é empresário, com o Alessandro, que é diretor regional do Secov. É isso, Alessandro, certinho? Bom dia pra você, tudo bem? Tudo bem com você? Bom dia também. Como a gente está falando sobre a convivência, eu quero falar diretamente com eles, porque ele entende tudo sobre condomínio e também ele entende tudo sobre co-working. Você já ouviu falar do co-working? Olha, fora do Brasil isso já existe há muito tempo e agora está aumentando cada vez mais aqui. E quando a gente fala em convivência, principalmente no ambiente de trabalho, isso é muito difícil, não é verdade? Sim. Em todos os ambientes, com certeza, né? Em casa, com os irmãos, com os filhos, pra quem mora em república, agora no trabalho também. Você acha que esse é um dos motivos de uma empresa procurar um co-working? Bom dia, Beto. Bom dia. Eu acho que um dos motivos, sim. Dentro de um espaço de co-working, você tem regras de convivência que ajudam a fazer com que a convivência se torne mais harmoniosa, né? Exige um respeito e tudo mais. Inclusive, o meu papel como dono do co-working é fazer com que essas relações se... Sejam cada vez melhores, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho com mais detalhes, mas só pra quem está em casa e não sabe o que é um co-working. O co-working é um espaço de trabalho compartilhado, né? A gente oferece desde... São locais pra pessoa trabalhar, salas com internet, com... A gente compartilha recursos, né? Então, nós temos salas de reuniões, salas de atendimento, rede de wi-fi, as impressões, tudo mais. Tudo isso é compartilhado. Tudo que pode ser compartilhado e economizado. Exato. E economizado, exatamente. Com toda certeza. Agora, presta atenção você que mora em condomínio, você que mora em prédio, condomínio de casa, condomínio de prédios. Esse cara aqui, ó, tava me falando que daqui a pouco as leis de condomínio podem esbarrar ali num quartel general, mas que tudo tem o seu bom senso, não é isso? Justamente. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu acho que a partir do momento que você tem as normas de um condomínio, você atendendo a elas e havendo também a flexibilidade do gestor, do síndico que faz a administração, você consegue um convívio bem harmonioso, sem ter problemas com seus vizinhos ou com a própria administração do condomínio. Perfeito. E olha, se você tem alguma dúvida e mora em condomínio, é claro que cada um, né, tem o seu regimento, com certeza, mas uma dúvida geral você pode mandar pra gente, pode participar através do nosso WhatsApp, ok? Já tá aí na tela pra você, é o 17996197821. Pode mandar sua perguntinha pra gente, seja ela qual for, a respeito de convivência. Agora, vocês já pararam pra pensar? Oito mulheres morando na mesma casa? É isso mesmo. Falando em convivência, será que oito mulheres conseguem dividir o mesmo espaço? Porque a gente tem coisa, hein? A gente tem sapato, tem brinco, tem roupa, tem maquiagem, tem tudo. Será que dá pra viver em harmonia? A Tati foi conferir, veja só. Bom, você já deve ter ouvido falar na sua vida sobre a casa das sete mulheres, né? Aí você deve perguntar, gente, o que isso tem a ver? Onde você tá? Eu estou na casa das oito mulheres, gente. Uma república só de mulheres. Vamos conhecê-las agora. Nome, cidade? Samara de Ipausul. Eu sou a Ivi, eu sou de São Paulo. Eu sou a Vitória, eu sou de Matão. Eu sou a Larissa de Batatais. Mariana de São Pedro. Mas você viu apenas cinco. São... Ai, meu Deus, tá afundando aqui, tem até um cônico no meu. Mas você viu apenas cinco, mas são oito. Quem são as outras três integrantes que faltam? A Priscila, a Abin e a Isabela. Muito bem, gente. Oito mulheres morando em uma casa só. Aí você pode perguntar, será que isso dá certo? Dá certo convívio, meninas? Dá. Bem certo. Hoje eu trouxe até aqui, não a minha pessoa pra mostrar a organização, que eu não sou o exemplo disso, mas trouxe Paula Levy. Paula Levy está aqui, ela é uma coach, gente, vai mostrar como funciona essa organização aqui. Primeiro, morar em uma república, oito mulheres, deve ser uma coisa complicada. Ah, é um pouquinho assim, cada uma tem o seu perfil, tem o seu jeitinho, tem suas manias. Então, assim, pra entrar num consenso todas, pra poderem se entender, elas têm que ser muito flexível. Muito bem. Então nós vamos fazer um tour aqui pela casa das meninas. A Paula vai junto e vai observar cada cantinho e depois vai fazer uma avaliação de zero a dez, pode ser? Pode. A cara das meninas... As meninas estão assustadas ali do lado. O primeiro lugar que visitamos foi a cozinha. Será que existe a política da boa vizinhança neste local? Dentro dessa situação toda, elas até que são organizadas. Ponto pra vocês, meninas. Isso aí é uma coisa... Numa república é muito difícil. Então, assim, pelo que eu tô vendo aqui, tem uma sintonia boa aqui dentro. Próximo local, os quartos. Esse lado que nós estamos é o seu lado, né, Vitor? É. Vamos chamar a Paula aqui. Paula, por favor, venha. A Paula já deu uma observada aqui e... Então, é que nós temos aqui algumas coisinhas assim, né? Tem um pouquinho, né? Toalha no chão, sandália em cima da cama virada ao contrário, né? A mala tá assim. Esse armário, então, ganhou, né? Saiu quase um jacaré de lá de dentro. Quase a porta não abriu. Quase. Tava emperrada, né? Então, a Vicky precisa dar uma pequena organizada. De leve, precisa, né? Tá precisando um pouquinho, né? Porque aí, neste mesmo quarto, a gente tem a parceira da Vicky, que tá aqui. E o outro lado da moeda, dá uma olhada no ladinho dela aqui. Diferença total, Paula. Malinha fechada, caminha arrumada. Olha as coisas dela ali. Exemplo de organização. Exemplo, já ganhou aqui, ó, o troféu organização da casa. Aplausos, gente! Ganhou, ganhou. Agora, peraí, me fala uma coisa. Ter uma parceira assim acaba te incomodando, não tem problema? Como é? Acabei acostumando com o jeito dela. No começo era mais difícil, mas... Tem que se adaptar. Tem que adaptar um pouco, né? Bom, os demais quartos também foram analisados pela nossa coaching. Alguns bem organizados, outros nem tanto, mas enfim. Conta aí, Paula. Qual nota as meninas merecem? Eu vou relevar muita coisa, então assim, é verdade, porque a gente sabe que república é difícil você conservar tudo organizado, então é aquilo que eu mencionei, cada uma é de um jeito. Mas assim, num contexto geral, seis e meio. Seis e meio, seis e meio. O que vocês acharam, menina? Seis e meio. Tá na média ali, né? Pode aumentar mais essa nota aí. Eu senti que vocês gostariam de ter uma outra nota. Vocês pensaram que ia ser mais? Provavelmente um pouquinho mais. Tipo, quanto vocês imaginaram o Vick é mais organizado? Falando geral. Um sete e meio dava. Agora uma salva de palmas pra república de vocês, meninas. Arrasaram! Êêêê! Um beijo, meninas! Muito obrigada, viu? Por ter aberto a casa de vocês pra gente invadir, assim, sem pedir licença, olhar a bagunça, né? Mas é fácil olhar a bagunça, né? Dos outros. Mas todo mundo tem a sua baguncinha, não tem jeito. Eu também achei, viu? Ó, eu não tô lá pra ver, mas um sete e meio também daria, porque não deve ser fácil, né? Oito meninas dentro da mesma casa, dividindo ali, não é não, não é fácil não. E uma coisa que eu reparei ali, Alessandro, não sei se eu tô certa, os principais problemas de convivência são nas coisas mais simples, talvez. Dentro de uma casa, como a gente viu ali, uma louça, um banheiro, talvez a limpeza, a arrumação da cama, como a Paula falou também. Um beijo pra você também, viu, Paula? Agora, dentro de um condomínio, também é assim? É no dia a dia que os problemas aparecem? Com carro, com criança? Como é que é? É, geralmente a gente tipifica o condomínio, que são os cinco C's, que é carro, criança, cachorro, cano e construção, né? Esses problemas que são, às vezes, de interesse individual, acabam prejudicando o coletivo. Peraí, fala de novo, é carro? Carro, criança, cano, construção e cachorro. Construção e cachorro. Você vê que cano é uma coisa e construção é outra, né, gente? É o vazamento, né? Geralmente, a construção, você tá, por exemplo, retirando o piso do seu apartamento e tal. Agora, o cano, às vezes, começa a vazar e você vai, traz o assunto do vazamento de apartamento para apartamento para o síndico. E esse assunto tem que ser resolvido entre as partes. Aí começa o problema, né? Que as pessoas não querem se indispor com o seu vizinho de cima e acabam dando essa responsabilidade ao condomínio. Qual que é o certo? Vou fazer uma... O certo... Eu tô no apartamento, vou mexer em alguma coisa. É, o certo. Primeira coisa, você tem que fazer, você tem que recolher uma NBR, uma ART hoje, que é a 16810, que foi aprovada no ano 2014, que todo ou qualquer refórum nos apartamentos, exceto pintura, você tem que fazer uma ART, entregar essa ART ao síndico, que lá vai estar discriminando tudo o que você for fazer e atendendo as normas, essas ARTs, você pode iniciar a obra. Respeitando sempre o horário de trabalho, a remoção desse entulho, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando o próprio elevador como caçamba e você tem que descer tudo ensacado, correto? Sim, sim. E as pessoas que vão frequentar o seu apartamento. Então, deixar na ficha do prédio o nome, o CPF, o nome de quem que vai frequentar o seu apartamento, os pedreiros que você vai frequentar. Então, agora, respeitando isso, dentro do horário comercial que é permitido, vai acabar ocasionando uma certa incômoda. Por exemplo, a pessoa de baixo, que estou removendo o meu piso, eu tô com aquela marreta martelando. Eu tenho que entender e aceitar essa reforma dentro do imóvel. Então, eu tenho que respeitar isso aí. Tá. É muito mais fácil a gente bater ali na porta do vizinho e falar o que está acontecendo e entrar num... Você já vai... E levar, talvez, para o síndico. Isso. Geralmente, quando existe um vazamento, por exemplo, você comunica primeiramente ao vizinho, diz assim, olha, o seu apartamento está vazando no meu apartamento. E aí você faz uma visita ao apartamento e a pessoa tem que se prontificar a resolver esse problema. Porque o vazamento dificilmente é de responsabilidade do condomínio. Pode acontecer? Pode. Mas dificilmente é responsabilidade do condomínio. Geralmente são... A gente fala dos ramais secundários, que é esgoto, é água de torneira, chuveiro, que acaba vazando e acaba danificando o apartamento de baixo. Entendido. E olha que legal, gente. Eu achei aqui na internet 10 regrinhas básicas de convivência que eu achei muito legal. Olha, primeiro delas. Ao subir numa escada rolante, fique à direita e deixe a esquerda livre para as pessoas que têm pressa. Isso fora do Brasil já não precisa nem ser falado, né? Você fica ali na direitinha quietinho. Responda os seus e-mails, mesmo que seja com ok. Por quê? Não tem a resposta automática, a pessoa tem que saber que você leu aquilo. Então, responda. Nem que seja com ok ou então coloque aí a confirmação automática. Desligue e deixe o seu celular em VibraCol quando estiver em reuniões ou conversando com os amigos também. Olha lá que legal. Coloque as coisas de volta onde você as encontrou. Isso para viver em sociedade é fundamental dentro de uma casa. Fique quieto quando alguém estiver dormindo. Olha só cada regrinha, né? Não é verdade? Parece que a gente não precisa falar isso, mas precisa sim. Segure a porta quando estiver entrando alguém atrás de você. Isso a gente já esbarra até na educação, né? Olhe para as pessoas ao seu redor. Você não é uma ilha. Entenda que sua profissão e nível de escolaridade não o faz melhor do que ninguém. Jogue o lixo no lixo e lembre-se que nem todo mundo tem o seu gosto musical. Isso tudo a gente esbarra na educação, né? Eu estou conversando com o Alessandro e daqui a pouco a gente vai falar com detalhes a respeito do co-working, porque tudo isso também envolve o ambiente de trabalho, não tenha dúvida disso. Agora, quando que a gente sabe que é educação ou quando que a gente tem que seguir uma lei do condomínio, uma norma do condomínio para se viver em comunidade? Vai, quem tem cachorro, por exemplo, é educação recolher o cocô do animal, né? Sim. É educação. Mas isso também é uma norma. Geralmente hoje é passiva a permanência de animais em condomínio desde que atendido as normas do regimento interno. Então, muitos condomínios não permitem o trânsito de animais nas dependências do edifício. Então, permitem apenas que esse cachorro seja retirado no colo e colocado no chão somente fora das dependências do prédio. Justamente para evitar isso. Você falou no caso das fezes, você tem como recolher. Agora, se for uma urina, você não tem como fazer, né? Então, a gente sempre entra fora das dependências. Aqueles condomínios que possuem uma área de lazer muito grande, correto, que as pessoas transitam com o animal lá dentro, e aí sim a gente sempre pede para, caso faça as necessidades, você recolha essas necessidades. Mas não tem só isso. Nós temos a questão do latido. Nós já tivemos casos de pessoas que vão trabalhar, prendem o seu animal na sacada do apartamento e vão embora, vão trabalhar. O cachorro fica o dia inteiro latindo. Está com água, ração, mas fica o dia inteiro latindo. Quer dizer, os vizinhos de bairro... Justamente. Aí você tem que chegar para a pessoa e falar... Com o atadinho do bichinho, né? Justamente. Olha, o seu cachorro está nos perturbando, né? Então, as pessoas têm que ter esse bom senso. Existem raças que são próprias para ficar em ambiente fechado e existem raças que precisam de espaço. Então, a gente tem que ter essa disponibilidade. As pessoas têm que ter essa consciência. A grosso modo, se isso me incomodaria... Vamos supor, se você traz a situação... Isso me incomoda, me incomoda. Então, se me incomoda, certamente vai incomodar o meu vizinho. Então, eu tenho que tomar essa cautela para que não perturbe o cachorro. É um caso que você falou. Garagem é outro caso muito sério. As pessoas... Hoje as garagens são muito pequenas, né? E as pessoas, às vezes, param o carro bem em cima da faixa que para você está ótimo, mas está atrapalhando o seu vizinho abrir a porta e manobrar e tudo mais. É o que eu li agora, né? Vamos olhar para o lado. Nós não somos uma ilha. Nós temos pessoas ao nosso redor o tempo todo. Então, a gente não tem que pensar só na gente. Saiu de casa ou está ali. Tem que pensar. Será que o meu cachorro latindo está incomodando o meu vizinho? Será que isso? Será que aquilo? A gente tem que estar sempre alerta. Não é verdade? E daqui a pouco a gente vai falar sobre como organizar isso dentro da nossa cabeça, viu? É isso. Um rápido intervalo e a gente volta já já. SVT e você está de volta e eu já estou recebendo vários recadinhos aqui no nosso WhatsApp porque a gente está ao vivo. Vamos lá. Mira, eu amo o seu programa. Eu sou o de Oswaldo Cruz e assisto você todos os dias. Obrigada. Um beijo. Oba! Começou o melhor programa da televisão. É a Dani de Guararapes. Um beijo para você, Dani. Qual seria o primeiro passo para quem se vê obrigado a conviver com pessoas que não nos damos muito bem? Ai, ai, ai. Vamos falar disso já já. Eu e a minha família somos muito unidos. Convivemos muito juntos. É o Vitor de Votoporanga. Bom dia. Uma pergunta para o Beto. Gostaria de saber como as empresas se beneficiam compartilhando o mesmo espaço, sendo cada um em seu ramo. Já vamos falar já já isso para você. É o Luan de Aracaki de São Paulo. Luan Aracaki de São Paulo. Manda um beijo para mim. Eu sou a Maria Eduarda de Birigui. Oi, Mira. Parabéns pelo programa. Está maravilhoso? Beijo, beijo, beijo. Eduarda, beijo. Anderson de Presidente Prudente também está falando que o programa está nota 10. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Agora, a pergunta que está aqui, como conviver melhor? Agora já estou com mais uma convidada. É a Meire. Ela é psicóloga e vai falar para a gente como organizar a nossa mente para a gente conviver muito bem com as pessoas que a gente se dá bem, com as pessoas que a gente não se dá muito bem e não invadir o espaço do outro. Meire, bom dia. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Então, o primeiro passo para a gente se organizar é o autoconhecimento. A pessoa que se conhece, ela tem muito mais facilidade para se relacionar. Certo. Se eu sei como eu funciono, quais são as minhas limitações, quais são as minhas potencialidades, do que eu gosto, do que eu não gosto, fica muito mais tranquilo quando eu estou em contato com o outro. E quando a gente se conhece, mas a gente mora junto com alguém que não tem um autoconhecimento, uma pessoa difícil de lidar ali no dia a dia e que realmente a convivência fica complicada nos mínimos detalhes, a famosa toalha molhada em cima da cama, né? E aí, como que a gente consegue conviver com isso? Então, se eu me conheço, se eu sou uma pessoa mais flexível, inclusive por me conhecer, eu terei mais condições de auxiliar essa pessoa. Eu terei mais condições de dar uma devolutiva, de dizer para ela o que está acontecendo, de ser sincera, né? Para que ela possa se beneficiar com isso. Tá. E você acha que é mais legal a conversa ou o exemplo dentro de casa? As duas coisas. É. Às vezes o exemplo não é suficiente. Ah. Às vezes a gente tem que desenhar, como dizem, a gente tem que ser mais claro, né? Falar exatamente o que está acontecendo. Uhum. E, às vezes, a pessoa é tão imatura que ela não tem condições de aguentar a sinceridade da gente. Exatamente. Isso é um fator que complica muito nas relações. Se ofende. Exatamente. A pessoa, às vezes, não dá conta, né? De que aquilo não é... Você não está falando dela como pessoa, você está falando de um comportamento dela. E que ela pode perfeitamente mudar, né? Isso não a desqualifica, né? Como pessoa, muito pelo contrário. Ela pode usar essa crítica para se construir. Exatamente, né? O meu marido faz isso comigo. Eu acho bacana. Ele chega e ele fala o que ele não gosta. Numa boa. Ele fala, olha, eu gostaria que isso aqui ficasse assim e não assim. Tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a pessoa. Falar, não, olha, uma coisa que eu nunca imaginei que talvez incomodar se incomoda. Como muitas coisas nos incomodam. Então, nessa conversa, eu acho que fica tudo harmonia reina. É. Porque é complicado, né? Pai, mãe, filho, ali, oito meninas que a gente acabou de ver na República. Você já imaginou oito meninas? Olha, é uma vitória. Não é? Elas ainda tiraram seis e meia e acharam ruim. Tá bom, tá bom, meninas. São oito enxovais. Não é? Na mesma casa. Né? São enxovais distintos. Elas vieram de uma criação distinta. E harmonizar tudo isso é uma tarefa bem difícil. E daí, será que é mais fácil por serem todas mulheres? Porque tem República só de meninos e República só de meninas. A questão de gênero é relativa. É. É relativa. Existem homens extremamente organizados, né? E até sistemáticos com isso. Sim, sim, sim. E mulheres também. Então, não dá pra... Falando sua cabeça, né? Não dá pra dizer que isso é uma questão... Talvez algumas pessoas não concordem com isso, mas... O Beto fez assim, a hora que você falou homens organizados, muito bem. É que a gente é treinada também, né? Você tem o poder da palavra. A mulher é treinada pra ser uma cuidadora. É verdade. Uma cuidadora das pessoas, da casa, né? Mas hoje isso tem mudado muito, né? Tem, tem. É verdade. Tem também. Os papéis hoje já estão mais tranquilos nesse sentido. É, não tenha dúvida. Agora, as perguntas sobre o co-working, né? Que estão chegando aqui. Tá crescendo muito no Brasil o co-working? Como que funciona a convivência das empresas? Como eles perguntaram no WhatsApp aqui pra gente. Convivências de empresas de ramos completamente diferentes no mesmo espaço. Essa questão da convivência de empresas com interesses diferentes é até enriquecedor pra elas. Porque uma das grandes vantagens de você estar num espaço de co-working convivendo com pessoas distintas, com áreas de interesses distintos, é que faz com que exista um crescimento, tanto dos profissionais quanto das empresas. Porque você gera networking, você acaba gerando um negócio, sempre tem alguém que conhece, você tá com dificuldade de alguma coisa, você tem com quem conversar que pode te ajudar. Que legal. Então, nesse aspecto, o co-working, ele agrega muito valor às pessoas que estão lá dentro. Aham. E a gente tem que ver na prática agora, porque a Tati foi lá, né? Sim, sim, a Tati esteve lá também. Ela foi até lá pra conferir e mostra pra gente como funciona o co-working. E pra falar sobre convivência, nada melhor do que visitar uma empresa de co-working. Na verdade, várias empresas. Tá vendo essa mesa gigante aqui? Só nessa mesa eu tenho cinco empresas trabalhando juntas. É isso mesmo. Você pode achar até estranho, mas não é. Quer ver só? Eu vou pedir pra que eles digam cada especialidade que eles trabalham. Eu vou aqui nos meninos primeiro. Meninos, qual a especialidade de vocês? A gente trabalha com sistema de logística, né? Então, é toda essa parte de empresas de transporte, rodoviário, marítimo e também aéreo. A gente faz o sistema e faz da manutenção também pra eles. Gestão de sistemas também, gestão empresarial, empresas de varejo e atacar o distribuidor também. Presto serviço pra uma editora que trabalha com livros didáticos. E eu faço a parte de matemática, de edição de livros de matemática. A nossa empresa, ela faz contratação de mão de obra temporária. A gente desenvolve website, sistema pra web, parte offline, toda essa parte de web a gente desenvolve. Deu pra perceber que aqui tem um pouco de tudo, só nessa mesa. E sabe o melhor de tudo isso? Eles adoram trabalhar assim, em grupo. Afinal, um acaba ajudando o outro. A gente acaba se conhecendo, formando novos vínculos de amizade e conhecendo outras empresas também, que se tornam parceiras no dia de manhã da gente. É uma facilidade até pela troca de informações, né? Como a gente trabalha contratando uma mão de obra, contratando pessoas, os colegas acabam até nos fornecendo dicas pra essa finalidade, né? Vocês perceberam que o conceito é diferenciado. Só que, como todo prédio, ou talvez até um lugar que mora em várias pessoas, é preciso ter alguém pra coordenar tudo isso. Digamos, um presidente ou síndico, no caso, que é o Beto. É isso, né, Beto? Exatamente. Meu papel aqui é facilitar o trabalho de todo mundo. Eu conheci o conceito numa viagem que eu fiz pros Estados Unidos. Acabei usando o serviço lá. E esse imóvel é da minha família. A gente tava com o imóvel parado já há algum tempo. E há três anos atrás eu comecei o negócio aqui na cidade. Muito bem. E como as coisas mudaram, né, gente? Às vezes a gente vê ali uma pessoa com um computador, é uma empresa. Sim. Não é? Só ali o quanto de negócio que é gerado. E fora do Brasil, como é que é o co-working? O conceito do co-working é bem amplo, né? De maneira geral, você compartilha recursos, né? Fora do Brasil, isso é um pouco mais comum. Algumas revistas, alguns magazines lá no exterior, eles adoram o conceito de co-working. Eles costumam dizer que o co-working é um espaço de trabalho do futuro. Vai acabar substituindo home office, cafeteria e mesmo os espaços... A gente tá entrando na era do compartilhamento, né? Então, tudo isso acaba impulsionando. Fora do Brasil, os espaços de co-working crescem a uma taxa de 100% ao ano. Vai chegar num determinado momento que isso vai estabilizar. Aqui no Brasil ainda tá crescendo na faixa de 50%, né? E qual que é o... Ah, pois não. Não, não, é o efeito Orloff, né? Nós somos você amanhã, então o que tá acontecendo nos Estados Unidos vai acabar chegando aqui, né? Estados Unidos e Europa, que é muito forte também. E o principal objetivo quando uma empresa procura um co-working se aliar a outra empresa? Olha, o principal objetivo, que eu acho, tem algumas facilidades, né? O fato da empresa, ela vai se instalar numa cidade, ela, por exemplo, não tem problema de Ah, vou alugar um imóvel, tem que aparecer com fiador, tem que aparecer com uma série de coisas que o nosso colega aqui tava até dizendo, né? Que os problemas pra locação residencial e comercial são tão complexos... É, burocráticos, né? Burocráticos, né? No espaço de co-working, não. Então, você entra no espaço de co-working, você faz um contrato, a pessoa já começa a trabalhar no dia seguinte. Então, existe uma facilidade muito grande de implantação. A pessoa não imobiliza, porque não tem que comprar móvel, não tem que comprar absolutamente nada. Ela vai chegar lá com o computador dela, vai colocar na mesa e vai trabalhar. Então, a rede de internet tá lá, tá tudo lá, ar-condicionado, café, água, tudo isso tá disponibilizado pra pessoa pra uso, né? Olha só que legal. E nesse campo de trabalho, Meire, como que a gente faz pra não invadir o espaço do outro? Quando você trabalha numa empresa, uma coisa muito comum que eu vejo é isso. Você não respeitar, né? Principalmente agora, com as baias, né? Ficar todo mundo muito perto. Então, eu vejo muita situação. Tem alguém falando no telefone, do lado tem alguém falando alto, não respeitando. Até, eu disse no começo do programa aqui, você tem que responder sempre aos e-mails que você recebe. Mesmo se aquilo não é tão interessante assim, você tem que mandar um ok até por educação. E aí, a gente entra nessa pergunta que eu também quero te fazer. Até onde a convivência esbarra na educação? Totalmente, né? Não só esbarra, tem tudo a ver com a educação, né? Existem alguns pilares, né? Que norteiam a convivência. O primeiro é o autoconhecimento, sempre. Se eu sei quem eu sou, fica muito mais tranquilo. O segundo é a ética, né? Então, eu não vou prejudicar o outro. Essa é uma questão ética. Um outro pilar é a empatia. Ou seja, se eu me conheço, eu sei como eu funciono, eu também imagino aquilo que incomoda as pessoas. Então, eu vou tentar não reproduzir esses comportamentos ruins, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso traz respeito, isso traz afeto, traz cordialidade. Ou seja, o ambiente fica muito mais tranquilo. Perfeito. Então, a gente tem que sempre olhar pra baia do lado, pra baia do outro lado, pra ver o que tá acontecendo ao nosso redor. Não é verdade? Se você, às vezes, precisa de concentração na hora que você tá trabalhando, nem sempre a concentração do seu amigo vai precisar no mesmo horário. Então, você tem que olhar pra ele, se ele estiver concentrado, ó, quietinho, não é? Vamos falar menos e fazer mais, né, gente? Daqui a pouco a gente volta, e a gente volta com o Marcelo Casagrande. Vamos saber o que que tá acontecendo no jornal de hoje, que começa a uma hora. Daqui a pouquinho, é bem rápido. O SBT e você está de volta e eu tô ficando louca. Daqui a pouco, agora a pouco, eu falei que o jornal começa uma hora e o Marcelo tá lá, me dando bronca, porque o jornal começa ao meio-dia, coladinho aqui com o SBT e você. E será que ele já tá preparado pra conversar comigo? Eu quero saber os destaques do jornal, que daqui a pouco vai te manter informado de tudo o que acontece na nossa região. Muito bom dia, Marcelo. Tô apressada hoje. É, eu percebi, viu, Miriam? Eu acho que ela quer estender o programa até uma da tarde. Se fosse por isso, com certeza abriria espaço pra você. Mas como não tem como a gente chegar mais tarde, a partir do meio-dia a gente tá aqui. Boa semana pra você, viu, Miriam? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa semana pra nós. E aí as notícias, hein? Tô sabendo que não são tão boas, né? É, toda segunda-feira é bem característico aqui da região. Fim de semana violento e mais uma vez foi o que aconteceu, viu, Miriam? Bandidos trocaram tiros aí com a polícia durante uma perseguição que aconteceu depois de um assalto a um posto de combustíveis em Andradina. O caso foi agora durante a madrugada, né, as margens ali da rodovia da integração. O que aconteceu? Os suspeitos levaram mais de dois mil reais ali do posto de combustíveis, mas não conseguiram ir muito longe não, viu? Dois presos, dois homens foram presos, né? E o terceiro que foi abordado pela polícia, que atirou contra os PMs, conseguiu fugir. Daqui a pouco eu trago os detalhes dessa história pra quem tá em casa. Vamos falar também, gente, de atraso em obras de UBSs e UPAs de Aracatuba. A questão da saúde tá complicada, viu? Tem prédio que tá assim, ó, praticamente pronto, mas que continua fechado, gente. Tem prédio que deveria ter sido entregue em 2013, mas três anos depois ainda continuam fechados e a população revoltada, né? Tem muita gente que fica brava com a situação e com razão, já que em alguns locais tudo está prontinho, mas por falta de recursos ainda não foi feita a inauguração. Nós fomos atrás aí do secretário de saúde da cidade e o que eu posso adiantar pra você que tá em casa é que a previsão não é nada boa não, viu? A população vai ter que continuar esperando ainda mais, afinal o foco da prefeitura nesse momento é apenas a manutenção do hospital da mulher. UBSs e UPAs continuam assim, fechadas. E olha só, domingo agora, né, é o dia do... O domingo, melhor dizendo, ontem, né, foi o último dia da semana do meio ambiente. Em Rio Preto, nós vamos mostrar ali que é possível, viu, gente, as pessoas por iniciativa própria darem aí alternativas pra questão do meio ambiente, viu? Um grupo fez plantio de árvores aí às margens de um córrego justamente pra reflorestar a área que precisa de bastante atenção, nem sempre as pessoas dão a atenção necessária, né, pro meio ambiente. Mas ontem que terminou a semana do meio ambiente, marcou aí com esse plantio de árvores daqui a pouquinho. A gente fala sobre isso aqui no nosso SBT interior. Meio dia eu tô de volta, hein, Mira? Ok, meio dia a gente espera você, Marcelo. Obrigada, viu? Um beijo, bom jornal, boa semana. Obrigado, Mira, um beijão pra você. E olha, você já ouviu falar de ladrão de disposição? Aquela reunião bem depois do almoço, você acabou de comer aquela feijoada pesada, né? Não vai dar sono? Vai sim. E trânsito, então? Rouba ou não rouba a nossa disposição? Então, quando você vê, adeus, ela já foi embora. Pois é, olha, os ladrões da disposição são muitos e estão por toda parte. Mas é claro que a gente sempre tem uma boa notícia pra você. Veja só. Sabia que com o Targifor você recupera a disposição pra fazer o que mais gosta? Para o corpo gerar energia, suas células realizam diversas reações químicas. E nesse processo, elas liberam uma substância tóxica, que gera o cansaço. Targifor elimina essa toxina do organismo, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Agora você já sabe. Quem quer disposição pra fazer o que mais gosta, conta com o Targifor. Targifor. Recarrega a sua disposição. Vamos recarregar sim, viu? Só que boa notícia. Só mesmo os ladrões da disposição é que não gostaram dela, né? Então, aproveita porque você pode repor a sua sim, com certeza. Agora, hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Hoje é o dia do porteiro. É, olha que bacana. Então, aproveito pra deixar aqui os meus parabéns a todos os porteiros desse mundão afora, que cuidam da gente, que zelam pela nossa segurança. Não é que cuidam da nossa família sim e por que não? Porque eles são ali os responsáveis pela porta de entrada da casa da gente. E por isso, tem uma homenagem aí ao dia do porteiro. Boa tarde, seu Carlos. Tudo bom? Oi, seu Silvio. Boa tarde. Tudo bem? Joia. Oi, dona Sônia. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Taísa, são quantos boa tardes, bom dia, que você fala por dia? Eu perco as contas. Porque aqui, basicamente, deve ter em torno de umas 200 casas habitadas. Eu calculo mais ou menos que seja isso. Porque toda semana muda em média de 3 a 4 pessoas por aí. E é legal o porteiro, se assim, recepcionar a gente com boa tarde, um olá, faz bem, né? Ah, com certeza, né? Acho que a base de tudo é a boa educação, o respeito, né? E não pense que a Taísa fica somente ali para recepcionar moradores e visitantes. Mas nada disso. Durante o horário de trabalho, ela precisa estar sempre atenta e desempenhar diversas funções. Você vai lá no F10, né? Sou amiga. Tem gente que, às vezes, não sabe o que um porteiro faz. Pensa que é só essa parte do boa tarde, não é bem assim não, né? Você é responsável por muita coisa aqui, né, Taísa? Conta para a gente o que você é responsável aqui. Ó, basicamente, nós fazemos essa parte de receber as correspondências, né? Separar para os moradores que moram aqui. E a parte da segurança, né? Que, de certa forma, no meu caso, eu faço parte de uma equipe de segurança. Então, a primeira imagem aqui de alguém que pode ver alguma coisa aqui sou eu, né? Aí eu já aviso já os meus colegas aqui que trabalham. Boa tarde, tudo bem? Mais um boa tarde, tá vendo só? É tudo assim, gente. Agora, eu acho que eu vou fazer o contrário. Esperando o correio. Gente, enquanto ela vai fazendo todo esse monte de coisas aqui, acho que eu vou perguntar para os moradores o que eles acham de você. Pode ser? Pode ser, fica à vontade. E ela é bem confiante. Vamos lá ver o que o pessoal acha da Taísa aqui. Vamos embora. Tem uma moradora chegando aqui. Vou conversar com ela. Tá vendo? Como que é o nome da senhora? Dulce. Dona Dulce, dia do porteiro. É importante a função da Taísa aqui, principalmente falar esse boa tarde tão gostoso para a senhora? Com certeza, muito importante. Se não fosse elas, né? As meninas que ficam aí na portaria, os funcionários, nós não teríamos a segurança que nós temos aqui no condomínio. Fala a verdade. É gostoso a gente chegar e receber um sorriso desses assim, não é? Ah, é uma alegria. Toda hora que a gente passa aqui, receber esse sorriso das meninas aí, é tudo de bom. Um beijo grande, parabéns, viu? Parabéns. E ó, ponto para nós mulheres. Uhul! Sabe por quê? Enquanto a gente estava vendo ali, ele me contou aqui que está aumentando o número de porteiras. E por quê, Alessandro? Nós entendemos que são pessoas mais prestativas, mais atenciosas e mais organizadas. Olha aí, está vendo só? Mais organizadas. E tem também proatividade com relação, infelizmente, a nós homens, são mais proativas com relação a determinados assuntos no edifício. Entendi. Agora, qual que é a diferença, né? Exatamente quais são os... Ali ela disse que ela faz também uma parte de vigilância. Sim. Não é todo porteiro que é vigilante. Como é que funciona? Qual é a característica só do porteiro? O porteiro é uma pessoa, nós chamamos basicamente de controlador de acesso. Então, ele vigia a portaria, ele fica na portaria controlando o acesso das pessoas, distribuição de correspondências, atendimento a pessoas que vêm visitar um apartamento com visita ou não. Então, ele faz todo esse controle de acesso. Já o vigilante, geralmente usa-se em condomínios de grande extensão territorial, são as associações, os condomínios grandes, que ele faz, ele não fica na portaria. Ele fica circundando pelo condomínio, vendo se tem algum problema, algum muro perimetral que está sendo invadido, mantendo a ordem, a conduta dentro do condomínio. Então, essa diferença, o vigilante não fica na portaria, ele fica rodando em volta do condomínio, dentro do condomínio, e o porteiro fica alocado na portaria. No prédio não tem, então? Eu não sei se foram em prédios que a gente chama de condomínios clube, aqueles condomínios que põem várias torres e tem uma grande área de lazer. Aí sim, você contrata um vigilante para acompanhar. Mas o prédio, geralmente, que é uma única torre, geralmente fica só um porteiro mesmo. Perfeito. E olha, falando das mulheres, vou falar para você, Meire, já que a gente ganhou um ponto, as duas meninas do estúdio hoje. As mulheres são mais fáceis de conviver? Você tinha falado que não tem muito a ver o gênero com a organização, né? Mas você acha que as mulheres, com esse jeitinho que a gente tem, a gente é um pouco mais fácil de conviver? É, é esperado. E do sexo feminino, uma certa flexibilidade que não é tão esperado nos homens. Eu acho que isso é uma questão também de educação, de criação, não só de gênero. Certo. Então as mulheres tendem a ser mais receptivas, até pela questão da função materna, né? Eu acho que a gente é mais acolhedora mesmo, né? Isso sim, por natureza. E talvez mais paciente, mais tolerante, talvez com... Tem muito a ver com a tolerância também, né? A gente conseguir viver em conjunto, em comunidade, com o vizinho, com tudo. Porque tem gente também que por causa de um prego já vai lá reclamar, né? Poxa, é um prego. Quem nunca bateu um prego agora? Se é uma coisa que incomoda, um bate-bate fora de hora, um som muito alto. E som muito alto dá problema direto, né? Bastante, bastante. E você falou um negócio importante. A maioria das reclamações de condomínio, infelizmente, partem dos homens. As mulheres são mais tolerantes a isso. Aí, tá vendo? Os homens já são mais inflexíveis. E o som alto, obviamente, atrapalha a questão não só do som, ao gênero musical e assim sucessivamente. É, o gênero, né? Você não quer que ele abaixe, você quer que ele mude. Pode continuar. A altura tá legal. O volume tá beleza. Só muda o que tá tocando, né? No co-working, quais são os principais problemas que você vê que tem ali de convivência? Você falou que as empresas, elas acabam se ajudando. Eu entendo que sim. Eu imagino que sim. Tem uma agência de uma amiga minha que tá agora com co-working, ela falou que foi muito válido porque aumentou muito a carteira das duas empresas. E quais são os problemas? O pico do problema ali? Olha, a maioria dos... É raro acontecer esse tipo de coisa. Quando alguém entra dentro do espaço de co-working, que ela não tem o comportamento necessário, ela acaba não permanecendo, né? Mas assim, eu tive problema justamente de pessoa falar muito alto quando tá fazendo um hangout, um call conference, alguma coisa assim, falar no celular um pouco alto. Mas, de maneira geral, as pessoas se respeitam muito. Porque existe um profissionalismo que acaba imperando sobre todas as questões, até pessoais, sociais, tudo mais. Como eles estão lá representando alguma empresa, eles estão interessados em algum tipo de negócio, existe um outro tipo de relacionamento. Então, isso acaba contribuindo muito pra que diminua esse tipo de problema de convivência. Então, é assim, o ambiente é muito harmonioso, de maneira geral. Porque também tá focado, né? Todo mundo que tá ali quer trabalhar. Exato. Tem resultado, tem meta a cumprir, tem objetivo. Então, assim, a pessoa não perde tempo com picuinha, né? Então, vai no que realmente interessa. Então, isso realmente ajuda bastante. Perfeito. E o meu filho sempre fala uma coisa assim, ele fala, a gente tem muito pouco tempo sozinho. As pessoas estão ficando cada vez menos tempo sozinhas, né? Mesmo a pessoa que mora sozinha, né? Ela tá em casa, mas ela tá conectada no celular, ela tá na internet. Então, é muito pouco tempo sozinha. Então, quer dizer, eu não sei quantos por cento do nosso dia, mas com certeza mais de 90% dele, você está convivendo, né? Seja com o seu vizinho, seja com os seus filhos dentro de casa, você que não trabalha, seja você que trabalha na rua o dia todo, no trânsito. O trânsito mesmo já é uma convivência enorme, né? Que você precisa respeitar o outro. Hoje, às 6 horas da manhã, tinha um maluco lá na represa me pressionando pra passar, sabe? Então, assim, tem umas coisas que falam, nossa, 6 da manhã a pessoa já tá assim, né? Correndo desse jeito. É uma convivência, não deixa de ser. Agora, ele falou uma coisa importante, as picuinhas. Você acha que tem muito exagero nos condomínios, assim, de convivência? Como eu te disse, às vezes um preguinho ali pode ser uma coisa que passa e a pessoa leva aquilo muito a sério? Olha, depende de condomínio pra condomínio. Mas, de maneira geral, existem picuinhas, correto? Que você vê que é fácil de se resolver. Um exemplo claro. O condomínio encrencou com o porteiro. Ele quer porque o porteiro não faz o serviço direito. Então, ele começa a falar do porteiro, quer que dispense o porteiro. Quando acontecem esses casos, nós fazemos uma análise junto ao síndico, aos demais moradores, pra ver se a reclamação é local, é pontual, ou se é generalizada. Se for uma reclamação pontual, a gente, infelizmente, ignora a reclamação do condomínio. Agora, se for uma reclamação generalizada, aí sim a gente detecta que, realmente, aquele porteiro não está condizente com a função exercida. Então, a gente tem que saber divergir isso aí. E, queira ou não, às vezes as pessoas acabam implicando com o porteiro e querem que dispense ele a qualquer custo, sendo que é um problema, às vezes, ele, às vezes, está sendo criticado por ter tomado uma atitude que o condomínio exige. Parar o carro fora da faixa, usar uma segunda vaga de garagem, daquele apartamento que está vazio. Ah, mas está vazio. Não pode, né? Então, às vezes, o próprio condomínio pega a reclamação dele nesse sentido. E a questão também, você falou de barulhos. Quando o barulho está dentro do horário, nós temos que respeitar. Nós já tivemos reclamações de pessoas reclamando que estavam fazendo barulho no horário comercial de reforma. Mas é o horário permitido. Não tem outro horário. Então, quer dizer, a pessoa, ela estava fora do tempo dela. Então, existem picuinhas que têm que ser filtradas aí. Olha, tem perguntinha aqui no nosso WhatsApp. Eles estão perguntando a respeito da taxa do condomínio, se houve alguma mudança. O que houve com relação à legislação da cobrança de condomínio é o seguinte. A partir agora de abril, o CPC, o Código de Processo Civil, o artigo 10º, ele vai antecipar e vai agilizar a cobrança de condomínio. Então, agora, o condomínio, você não precisa mais comprovar que é realmente um título executivo. Você já, como se fosse um cheque hoje. Então, você apresenta o débito junto ao juiz, ele dá três dias para que a pessoa se manifeste. Sob pena de não se manifestar, ele, através do código que ele tem do BACEN, ele bloqueia o dinheiro que você tiver no seu CPF, caso você seja devidamente o débito da sua unidade. Então, houve uma mudança, houve uma agilidade nessa cobrança de condomínio, sim. Muito bem. E a gente vai para um rápido intervalo, mas se fosse você, não saía daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a sua saúde. É o quadro Mais Saúde chegando, como todas as segundas-feiras. É rapidinho, eu já volto. E agora é o beijo da Mira para você que mandou aí o seu recadinho. Olha só. Mira, amo o seu programa. Assisto todos os dias, você é linda. Manda um beijo para mim, eu sou a Tainá, moro em Olímpia. Um beijo, obrigada, Tainá. Esse é o melhor programa da TV, eu adoro. Sou de Santo Antônio, do Aracanguá. E não perco um dia do seu programa. Um beijão da Joyce. Beijo para você também, Joyce. Sou a Edilene, de Guaraçaí. Eu e minhas amigas Jaqueline e a Mayara vamos morar juntas. Ih, olha lá, em que nota será que vocês vão tirar? Manda um beijo para elas, amo o seu programa. Um beijo para vocês três, viu? Um bom começo de vida aí juntas, né? Bom dia, eu sou porteiro em Santa Fé do Sul, no Green Park. E eu assisto todos os dias o seu programa. Eu te adoro. Beijos, é a Gisley. Um beijo para você. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu dia. Você merece hoje você sim receber aí todos os boas tardes, né? De boa tarde, de todo mundo que chega aí no condomínio, tá bom? E olha, agora eu faço um convite a vocês três. Hoje nós temos o nosso quadro Mais Saúde. Eu quero que vocês assistam junto comigo. A Natália Sintra vai bater um papo com um dermatologista que vai explicar por que uma dieta rica em proteína pode deixar a pele oleosa e cheia de espinhas. Olha só, um super cuidado que a gente tem que tomar. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto que poucas pessoas sabem. Ingerir proteínas é essencial para manter o corpo funcionando. Ajuda a perder gordura e ganhar massa magra. Mas vocês sabiam que uma dieta rica em proteínas pode deixar a pele oleosa e com acne? E é por isso que hoje eu estou aqui com a doutora Vivian Vilela, que é dermatologista, e vai explicar por que isso acontece. Doutora Vivian, bom dia. Bom dia. Explica para o pessoal por que uma dieta rica em proteínas pode deixar a pele oleosa e com acne. Nem todas as dietas hiperproteicas podem ocasionar acne. Então, são as dietas que têm mais quantidade de leite e derivados de leite. E as dietas que são mais a base de gorduras inflamatórias, que são do tipo ômega 6. Então, alguns alimentos que têm ômega 6 são os alimentos que têm fritura, que têm os salgadinhos, que são derivados de... que são fritos em óleos vegetais. Então, a própria gordura, alimentos que têm as gorduras vegetais também, que são fritos na gordura vegetal. E as aves. Entendi. E tem alguma coisa, assim, de dica que você possa estar falando para o pessoal, assim, para quem tem uma dieta muito rica em proteínas, tem alguns cuidados que a pessoa pode ter com a pele, para estar evitando? Claro que toda a parte do aparecimento de acne é muita tendência da pessoa também. Então, mesmo as pessoas que fazem uma dieta mais hiperproteica e acabam tendo uma ingesta maior de leite, se a pessoa não tiver tendência, vai ter um menor aparecimento da acne. Mas a pele pode ficar um pouco mais oleosa. Então, para as pessoas que já têm essa tendência de oleosidade, na época do inverno, acaba tendo um pouco mais. Mas no verão, no nosso período, que é bem calor aqui na nossa região, então é usar sabonetes à base de ácido salicílico, à base de enxofre, usar um protetor solar sempre, que tem uma consistência mais seca. Hoje, no mercado, tem vários tipos, né? Que é uma própria proceder adequada para a sua pele. E também usar derivados de perófis de bizoíla ou até o próprio antibiótico tópico para pessoas que já têm a acne. O ideal é sempre passar num especialista, num dermatologista, para que a pessoa avalie a sua pele e possa te dar a melhor conduta. Está sempre limpando o rosto, né? Mantendo a pele limpa. É. Também, assim, a limpeza excessiva, a gente sempre preconiza três limpezas no dia. Porque se você limpa muito a pele, a sua pele acredita que sua pele está seca, vai produzir mais oleosidade. Vai produzir mais oleosidade. Entendi. Lembrando que nós não estamos falando isso para pedir para vocês pararem de consumir proteínas. Não é isso, tá? Sempre faz tudo com a ajuda de um profissional. São só, assim, dicas, né? Do que fazer, se você já tem uma tendência para ter pele oleosa, ainda tem um consumo excessivo de proteína. São dicas, assim, que ajudar. É, são dicas pequenas, mas, às vezes, acaba tendo bastante resultado. E com relação ao Whey Protein, que nós escutamos muitas pessoas comentarem da acne, é verdade? É, existe algumas marcas de Whey Protein que elas são derivadas, mais derivadas de gordura inflamatória, né? Não são somente do leite. E ela, que tem muita quantidade de vitamina B12, acaba tendo o maior aparecimento de acne, sim. Então, o ideal é você sempre procurar um especialista para que ele se adeque à melhor marca que pode se adequar ao próprio paciente. Entendi. E agora, no frio, né? Estão entrando nessa época tão gostosa. Tem que ter cuidados diferentes com a pele, né? Sim. Nessa época, a pele acaba ficando mais seca, mesmo as pessoas que têm oleosidade. E existem alguns produtos que são alguns hidratantes para a pele oleosa. Isso eu acho ideal. A pessoa está procurando um especialista para que ela seja orientada. mas não adianta só passar ácido nessa época porque a pele vai sofrer e vai acabar descamando e a descamação pode levar até uma mancha na pele. Então, sempre hidratar na época do verão. Então, as pessoas que têm a pele seca é um hidratante um pouco mais pesado. E as pessoas que têm pele oleosa é um hidratante próprio para a pele oleosa. É, isso é muito bom, né? Porque nós passamos o ano inteiro se preocupando em manter o corpo em forma, mas não podemos esquecer de cuidar do nosso rosto. É, que é o nosso cartão de visita. Com certeza. Doutora Aviv, eu muito obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Mira outro para todos vocês. E até a semana que vem. Beijo grande para você, Nath. Obrigada, viu? Realmente, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz, não tem jeito. E para conviver com tudo isso é complicado. Olha, Mira, eu te amo. Meu nome é Mariana. Beijo para você, Mariana. Obrigada por todo o seu carinho, viu? E olha, eu quero mandar um beijo especial para o Leandro Weidman. Ele fez aniversário ontem. Ele é o jornalista aqui do SBT Interior de São José do Rio Preto. Um beijo grande para você, Lê. Todo o sucesso do mundo. Muita saúde para você, que você merece. É uma pessoa muito especial. Uma pessoa carinhosa com todo mundo e muito querida aqui dentro do SBT, viu? Um beijo grande para você, Lê. E feliz aniversário um dia depois, né? Nem tomei café com você hoje, nem te dei um abraço, né? Mas saindo daqui eu já te dou, tá bom? Que eu esqueci. E, gente, obrigada por terem vindo. Eu queria só um recadinho, assim, especial para a gente finalizar e dizer como conviver melhor com as pessoas, né? Como gerar harmonia onde a gente passa. Porque eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Ninguém quer viver brigando, ninguém quer viver discutindo, e muito menos incomodado. Então, como que a gente faz, Meire? Bom, a gente está vivendo um momento, né? Onde a gente está conectado, bastante conectado, né? Com os meios de comunicação. E eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente pensar o quanto a gente está conectado consigo mesmo, né? Quem eu sou, como eu funciono, o que eu faço, o que eu falo, o que é que eu estou passando para as pessoas, né? A gente também está num momento muito egocêntrico, né? As pessoas pensam muito em si, né? Então, estou no trânsito, eu quero passar, eu quero parar, né? E o outro. Então, acho que o meu convite é a reflexão, né? Para a gente olhar um pouquinho mais para dentro da gente, né? De como é que eu estou colaborando com isso. Qual é a minha parte no estudo. Muito bem, muito bem. Querido Beto, muito obrigada. Alessandro, muito obrigada por terem vindo, viu? Sucesso para vocês, sucesso na sua empresa. Meire, muito obrigada. Você em casa, conviva muito bem, gere harmonia onde quer que você passe, ok? Um beijo grande, fique com Deus. Começa o jornal agora com o Marcelo Casagrande e você se mantém sempre informado. E é claro que amanhã às 11 horas, eu te espero aqui, sentadinha na cadeira amarela para a gente bater um papo bem bacana. Um beijo, fica com Deus, se cuida.